Torpedo Banda Saíra É melhor a gente ficar por aqui Não, me dá uma chance Deixa eu te fazer feliz Tá ficando complicado pra mim Isso nunca deveria acontecer Num vacilo agora há pouco eu me vi Pensando em você, pensando em você Tá rolando algo louco entre a gente Parece até que alugou a minha mente O nosso beijo encaixou perfeitamente Você chegou e ficou tudo diferente Será que é só mais um papo de conquistador Que quando consegue o que quer jogar fora o amor Sei que pra você vai ser difícil de acreditar Mas só vai saber se vai dar certo se a gente tentar Eu também quero, mas morro de medo De você ser mais uma criança E eu ser só mais um brinquedo Você tem que entender meu lado Toda vez que eu tento sempre tá errado Não tenha medo Não tenha medo Você tem que entender meu lado Toda vez que eu tento sempre tá errado Mas agora você encontrou seu príncipe cantado Será que é só mais um papo de conquistador Que quando consegue o que quer jogar fora o amor Sei que pra você vai ser mais um papo de conquistador Sei que pra você vai ser difícil de acreditar Mas só vai saber se vai dar certo se a gente tentar Eu também quero, mas morro de medo Não tenha medo De você ser mais uma criança E eu ser só mais um brinquedo Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Você tem que entender meu lado Toda vez que eu tento sempre tá errado Não tenha medo Você tem que entender meu lado Toda vez que eu tento sempre tá errado Mas agora você encontrou seu príncipe cantado